...dezoito cidades do nosso entorno. Meu nome é Rogério Gonçalves, meu número 1910. O que eu posso dizer? Nós precisamos de um país mais justo, um país de oportunidade, um país onde as leis sejam iguais a todos, independente do seu credo, da sua cor, da sua ideologia. Nós temos que ter a mesma lei para todos, aí sim seremos brasileiros. Mas, infelizmente, essa lei de foro privilegiado está escondendo bandidos, e esses bandidos estão perpetuando no poder, justamente para não responder à justiça. Então, a minha maior luta será contra o foro privilegiado. E a segunda coisa, eu quero trazer para a nossa cidade, para a nossa região, um desenvolvimento que a gente possa se sustentar sozinho, sem precisar de ajuda de governo. O que eu percebo? Deputado, é uma cidade. Deputado, é uma cidade. Deputado, é uma cidade.